Montenegro vai receber a primeira feira integrativa dia 12 de abril aqui na estação e eu estou com o Maicon, que é um dos organizadores, para comentar um pouco sobre o evento. Maicon, o que é essa feira? A feira integrativa vai reunir em torno de 60, 70 voluntários dentro dessa área de terapias holísticas, terapias alternativas, pessoas vinculadas a religiões e filosofias espiritualistas com o objetivo de criar, ancorar na cidade um evento reunindo pessoas afins, ajudando a desmistificar um pouco desse assunto, desses temas, ajudando a divulgar o alcance de algumas terapias. Vai ser um evento todo gratuito, com uma agenda no dia todinho, de domingo, das 9 às 18 horas. Então nós vamos ter reiki gratuito, nós vamos ter yoga gratuito, vamos ter algumas práticas orientais, nós vamos ter palestras, vamos ter música ao final do dia, com alguns grupos musicais dentro dessa linha afro-brasileira, dentro da linha xamânica. Então assim, há uma grande diversidade, trazendo pessoas de Montenegro, quase todos os voluntários são de Montenegro. Então, trazendo as pessoas dessa própria comunidade, para divulgar as pessoas que querem conhecer um pouco mais desse universo, que são terapias complementares, são trabalhos muito eficientes, que podem ajudar muito na saúde das pessoas, para a gente sair um pouco desse ciclo de doença que a gente tem vivido, sempre recorrendo a medicações cada vez mais fortes. Todos esses processos tradicionais são eficientes e devem ser utilizados, mas também existe todo um universo alternativo, que pode atuar paralelamente, ajudando a comunidade e as pessoas que têm interesse. Tu diz que vai ter palestras, então o que vai ser debatido nessas palestras? Nós vamos falar, uma das palestras sou eu que vou propor o assunto, que vai ser vida integral, né? Questionar. Nós vamos pensar um pouco sobre a forma como estamos vivendo, vamos falar um pouco sobre o alcance e o poder de algumas terapias e como elas podem ajudar. Existem tantas possibilidades terapêuticas que é impossível que não haja alguma que se adapte à realidade daquela pessoa ou daquela outra pessoa. Então nós vamos ter bate-papo sobre alimentação saudável pela manhã. À tarde nós vamos ter um bate-papo com um colega espiritualista também, que está fazendo pós-graduação em psicologia, que vai falar um pouco sobre a ansiedade, como trabalhar isso. No final do dia nós vamos ter um bate-papo musical com Mimo Ferreira e com Carolina e Caramão, que vão trazer um pouco dessa diversidade musical brasileira, fazendo uma viagem pelo universo afro, pelo universo indígena e muito mais, né? Mas a gente tem que vir no dia mesmo para entender um pouco mais disso aí tudo. E quem é que pode participar das atividades? Qualquer pessoa. O acesso vai ser livre. Nós vamos ter muita gente para recepcionar o público aqui. Nós vamos ter, eu confesso que já passou do cálculo, devemos ter mais de 50, 60 pessoas auxiliando toda feira em alguma atividade, todo mundo de forma voluntária, gratuita. Então é todo mundo que quiser realmente conhecer de mente aberta, sair um pouco do preconceito, que o preconceito muitas vezes vem pelo desconhecimento. A pessoa não conhece e cria um julgamento. Então é para convidar as pessoas que querem matar curiosidade, que querem passar um dia em bem-estar nesse lugar lindo que é a estação, né? A gente está convidando todo mundo para fazer piquenique, né? Vim aqui passar o dia todo aqui. Nós vamos ter lanche também, comercializando lanche para quem quiser, mas que tragam suas cadeiras, suas almofadas, seus panos e passem o dia aqui com a gente. E qual é o objetivo principal da feira? O objetivo são vários. Um dos objetivos é divulgar também o trabalho de todos esses terapeutas e colegas de Montenegro. Nós temos o objetivo de desmistificar um pouco, ajudar a comunidade a conhecer essas práticas. Nós queremos criar em Montenegro essa referência, né? Uma feira que possa, de repente, ser anual ou bianual, que a gente possa começar a enraizar essa cultura aqui dentro. A gente quer também aproximar as pessoas, ou seja, existem religiões trabalhando separadas, existem terapeutas, cada um no seu canto, e não precisa ser assim. A gente pode trabalhar juntos, a gente pode complementar o que um não faz, o outro pode fazer. Então, é como o nome diz, é uma feira integrativa com várias iniciativas, com vários objetivos para aproximar a comunidade dos terapeutas, os espiritualistas entre si e todos que quiserem fazer parte desse projeto. Que horas começa mesmo? Vai começar às 9 horas, já a primeira atividade, no dia 12. 15 para as 9 nós já vamos estar aqui fazendo a abertura. Tudo muito simples, tudo muito de casa, né? Todo mundo muito por amor, não tem... É um evento muito simples, já que é um evento sem fins lucrativos. Mas, a partir das 9 horas da manhã do próximo domingo, a gente já está começando as atividades. Então, isso aí. Ficou o convite para quem quiser participar. Dia 12 agora. Voltamos ao estúdio. O que não é? 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 Obrigado.